E falando em café, a exportação brasileira alcançou um volume histórico de 47 milhões e 300 mil sacas de 60 quilos na safra 2023-2024. Os dados fazem parte do último relatório do C-Café. O volume é recorde e impressiona. O montante atual embarcado para 120 países representa crescimento de 3,6% sobre o recorde anterior. No ciclo 2020-2021. O aumento na receita cambial obtida com os embarques realizados nos últimos 12 meses foi de 20,7%, ou 9,826 bilhões de dólares. Essa cifra é a maior na história do levantamento das exportações brasileiras de café, iniciado em 1990. Os dados fazem parte do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o C-Café. Foram 47,3 milhões de sacas enviadas para o exterior. Um trabalho exemplar feito pelos associados do C-Café, as empresas nacionais, globais e cooperativas, com crescimento de quase 33% em relação ao ano safra anterior, 2022 e 2023. Ou seja, isso representou um recorde nas receitas obtidas pelo país. Quase 10 bilhões de dólares e quase 50 bilhões de reais. De julho de 2023 a junho de 2024, o café arábica foi o mais exportado, com alta de 16,7% na comparação com o ano safra 2022-2023. Mas os cafés canéforas seguem como grande destaque do período, com expressiva alta de 461,1%. Os embarques destacam os arábicas, os arábicas verdes, 35,4 milhões de sacas, crescendo 16,7%. E principalmente os nossos canéforas, o Robusta e o Conilon, com mais de 8 milhões de sacas embarcadas, crescendo 460%. Colocando o Brasil em destaque nesse mercado de canéforas no mundo. Por blocos econômicos, o crescimento dos embarques do café brasileiro à União Europeia, principal comprador do produto, tem aumentado com a aproximação da vigência do regulamento para produtos livres de desmatamento, a partir de 1º de janeiro de 2025. Já entre os 10 principais países compradores, os Estados Unidos seguem liderando o ranking. Destaque ainda para a Bélgica e China, que vem ampliando as aquisições dos nossos cafés. Aqui se destaca a importância da Europa, com 45% de representatividade, a União Europeia também crescendo 38% no período, destaque para os BRICS com 136% de crescimento, os países árabes com 108%. Isso também a gente observa nos rankings dos 10 maiores importadores de café do Brasil. Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália, Japão, Reino Unido, China, Países Baixos, Turquia e Espanha. Todos mostraram evolução no período. Podemos aqui destacar a Bélgica na terceira posição, crescendo 111%. O Reino Unido na sexta posição, restabelecendo as conexões comerciais cada ano com 137%. A China, o dragão chinês, evoluindo abruptamente nesse mercado, com 1,64 milhão de sacas adquiridas no Brasil, crescendo 186%. E todos esses mercados merecem destaque, inclusive países concorrentes do Brasil, produtores que importam cafés do Brasil. O México fica na primeira posição, quase 80%, mas também podemos falar de Vietnã com 480% e Indonésia com 196%. Os cafés diferenciados, que são aqueles que possuem qualidade superior ou que são produzidos a partir de práticas sustentáveis, responderam por 18,6% do total de exportações brasileiras do produto no ano safra 23-24. Este volume representa um aumento de 45% em relação ao ciclo 22-23. Foram mais de 8 milhões e 700 mil sacas produzidas. Quando nós olhamos os cafés diferenciados, que esses cinco são com selos e normas específicas, seja para qualidade ou para normas sustentáveis e selos de boas práticas, nós exportamos quase 9 milhões de sacas, crescendo de 45% em relação ao ano safra passado, e tivemos um ágio de 13,5% no preço final. O Brasil, por ser o maior exportador, é aquele que mais repassa o preço FOB exportação ao produtor, sendo uma renda sustentável ao produtor de todos os cafés exportados. No mês de junho, os embarques também surpreenderam. Segundo dados do Secafé, foram 3.573.000 sacas enviadas ao exterior, o maior montante registrado para o mês. Destaque para a Europa e a União Europeia. A União Europeia foi para 47,5% de representação, crescendo 70%, que é a União Europeia com as novas regras nesse desmatamento, com devidas diligências na área social, então com mais rigidez e seus países membros também assumindo novas regras, o Brasil aumenta a sua participação nesse mercado. O Porto de Santos segue como o principal exportador dos cafés do Brasil. No ano safra 23-24, foram 32.607.000 sacas embarcadas, o que corresponde a 68,9% de todo o volume comercializado. Apesar da liderança, os atrasos logísticos podem sinalizar preocupação para o segundo semestre, quando as exportações de cargas containerizadas costumam aumentar. Nós tivemos quase 82% de problemas e atrasos de embarque. Ainda assim, graças ao trabalho exemplar dos exportadores de café do Brasil, conseguimos fazer um trabalho sensacional, gerando liquidez, gerando renda sustentável para o cafeicultor brasileiro e para todo o nosso país. Legenda Adriana Zanotto